Quem anda nesse carro se apaixona? Não, Renato, que lindo! É o 206, Peugeot na Polião. Tem que dar um polinho aqui essa semana, não? Tem. E todos os carros da Peugeot estão com uma vantagem muito grande, estão com taxas promocionais. Da linha 106, que começa com o i29, com 20% de entrada. Da linha 306, que a Peugeot está fazendo uma promoção muito grande, 50%, 0,49%. E pro 206, também tem, tem xodozinho? 50%, 1,29%. Gente, é super baixo. Super moleque. E detalhe, hein? Pronta entrega. O pátio ali, olha, está lotado de carro. É gostoso você entrar numa concessionária, mas quanto tempo que tem a Napoleão? A Napoleão é a mais antiga, tem 4 anos e hoje também foi eleita a melhor oficina de São Paulo. Pra quem compra o carro, se certificar que está tendo o melhor pós-venda de São Paulo. Não, e compra com tanto carinho. O que você vê que o carro vai ser tratado com carinho, né, Renato? A gente não compra toda hora um automóvel, né? Mas é claro que não. E depois vira xodoz, parte da família, né? Vamos falar um pouquinho, olha, vamos mostrar então. No 306, esse que é o hatch Passion que a gente está vendo, duplo airbag. Fala um pouquinho desse carro pra gente. É, duplo airbag, tudo elétrico, ar, direção, frio disco nas 4 rodas, motor de 1.8, 16 válvulas. Esse carro tem a partir de 32 mil reais, com 50% de entrada e taxa de 0,49 ao mês. Se você estava enrolando, não estava fazendo financiamento, porque acha que taxa de juros é absurdo, perca essa ideia, venha pra cá. Tem que dar um pulinho aqui no Peugeot Napoleão. Segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado, domingo, das 9h às 18h, vinte ao Autobahn Gat 500. É dentro do estacionamento do La Center. Ótimo atendimento. E o telefone? 6222-2911. O seu Peugeot, onde é que está? Napoleão Peugeot. É aqui.